Olá pessoas, bem-vindos ao canal. Aqui no vídeo de hoje tem história, vou contar pra vocês como conheci o meu marido aqui nos Estados Unidos e como eu praticamente propus casamento pra ele, né? Fica aí no vídeo até o finalzinho pra você ver como eu propus pra esse marido. Mas vamos começar do começo, né? Eu estou aqui nos Estados Unidos há 23 anos e sou casada há 15 anos com o meu marido. Mas eu vou contar pra vocês como eu o conheci e também como a gente se casou em menos de 6 meses, gente. E com a minha proposta ainda. Então vamos lá. Se você não sabe ainda, eu sou membro de a igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias e também é o meu marido. E sim, nós conhecemos na igreja. E nós íamos pra igreja no mesmo prédio. Aqui funcionava assim na época. Ainda funciona na igreja aqui nos Estados Unidos. Tem ala de família e também tem uma ala. A ala que a gente fala, gente, é o tempo que você vai à igreja no prédio, né? O horário é determinado pela sua área onde você vive. E aqui tem alas só pra pessoas solteiras. E nessa época eu estava indo a uma ala de solteiro, né? E o meu marido estava nessa mesma ala que eu. Eu o conhecia mais ou menos assim. Eu tinha visto de passagem, mas eu nunca tinha conversado com ele. Tinha bastante rapazes lá na ala, todo mundo solteiro. E a gente sempre assim, ó, de olho, olhando pra ver quem era material pra casamento, né? E o marido era muito bonitinho. Eu achava o marido muito lindo. Já tinha visto algumas vezes. Mas eu não prestei muita atenção nele. E lá na igreja eu tinha, assim, um grupo de amigos. Amigos, assim, que a gente se juntava todo final de semana pra jogar frisbee. Você lembra aquele disco? Jogar disco? Então, tinha uma forma que você fazia times e jogava disco. Esse pessoal, eles fizeram um grupo pra ir numa viagem pra o lado sul de Utah. Gente, hoje eu moro na Virgínia, mas na época que eu casei nós morávamos em Utah, tá bom? Um parênteses aí. Esse grupo fez uma viagem pra ir pro sul de Utah pra descer os rios, as corredeiras do rio, nos barcos de borracha. E eu, louca, que nem sei nadar, né? Inventei aí. Tava todo mundo indo. Quem é que não ia? Eu também fui, né? E isso, meu povo, foi no verão de 2008. Esqueci de contar a data aí. Mas eu estava no final da faculdade. Eu já estava pra me formar na faculdade. E eu estudava muito, né? Mas nesse verão eu falei, eu vou me divertir. Já estou pra formar mesmo. Vou me divertir. Então, eles juntaram esse grupo pra ir pra essa viagem. E eu fui, né? Falei, quero ir também. Estou me divertindo esse verão. Mas antes de ir pra essa viagem, a gente se encontrou na casa do amigo que planejou pra juntar todo mundo e dividir os carros. Quem ia, nem qual carro. Quando eu chego lá na casa, eu dei uma olhadinha geral e a primeira coisa que eu vi foi o bonitinho, né? A.k.a. marido. Eu olhei assim e falei assim, nossa, o lindo tá aqui também, olha. Tem bonitinho na parada. E aí, a gente juntou todo mundo, dividiu os carros. Eu fui no carro desse amigo e a gente se picou pra essa tal dessa viagem, né? Era só umas três horas, gente. Quatro horas, talvez, de viagem. Aí a gente saiu já de tardezinha pra dormir sexta-feira à noite e pra acordar cedinho pra ir descer essas corredeiras, né? Que era uma empresa que tinha que fazer essa... Era tipo um passeio, sabe? Um passeio turístico. Aí a gente foi nisso, mas a gente dormiu, meu povo, minha nossa, num hotelzinho. Não foi nem hotel, gente. Não sei nem o que era aquilo. Era chamado Lazy Lizard. Tipo assim, um calango preguiçoso. Gente que eu acho que tinha até pulga e percevejo naquele negócio. Um bocado das meninas mais chiques, né? Desistiram de dormir na Lazy Lizard e foram dormir em algum hotel lá por perto. Eu fiquei lá mesmo com outra amiga. A gente falou assim, ah, a gente se vira, põe a toalha na cama. Mas era feio, sabe? Mas nós ficamos por lá mesmo pra acordar logo cedo e ir descer no tal do Rio. E pra falar a verdade, eu nem tinha... Tipo assim, eu não conhecia o meu marido, assim. Eu via na aula lá na igreja, eu via, sabia, assim, que a gente ia pra mesma igreja, né? Pro mesmo horário, mesmo prédio. Mas eu não sabia muito quem era. Até então, eu não tinha nem prestado atenção em marido. Mas chegou lá, a gente tinha conseguido dois botes, né? Dois botes pra descer no Rio. Eu entrei logo em um me achando, né? Me achando, entrei num bote. Aí nós vamos falar um pedacinho aqui que depois que eu casei com meu marido, ele foi contar, né? Que ele estava em pé, olhando pra ver em que bote eu ia entrar. Porque ele já tinha antenado as anteninhas dele também, né? As anteninhas fez... E o povo tava dividindo quem entrava nos botes. Aí ele ficou esperando pra ver em qual bote. Ele separou um pouco do grupo, pra não ser escolhido antes. E ficou de olho. Ele falou que assim que eu entrei em um dos botes, gente, ele, ó... Correu e pulou no bote que eu tava. Olha que marido mais sabido. Ele tava de olho também. E depois dessa ida nesse bote, nós descemos o Rio, gente, o bote virou. O bote virou comigo, gente. E eu não sei nadar, né? Mas eu tava com a jaqueta salva-vidas. Mas eu lembro, quando eu vi que o bote ia virar, a primeira coisa... Tinha uma corda, uma corda assim na beirada do bote. A primeira coisa que eu fiz foi grudar naquela corda na beirada do bote. Porque eu falei, se virar minha filha, eu tô agarrada no bote. E foi exatamente o que aconteceu, né? Mas a gente foi, parou. Eu lembro pouca coisa dessa viagem. Eu lembro que a gente foi depois, comendo em um restaurante. E eu lembro dele estar assim, sentado, assim, na minha frente, né? Do outro lado, na minha frente. Mas essa foi a história da viagem. A gente voltou da viagem e esse foi o fim. Tudo que acontecia na viagem foi isso aí. Mas pera aí que ainda tem história. Aí a gente voltou no sábado, já chegou em casa a noitinha. Aí quando foi no outro dia de manhã, acordamos, arrumamos, fui pra igreja. Gente, o destino, ó. O destino nos colocando juntos, juntinhos. Porque quando eu cheguei na igreja, eu cheguei atrasada. Então eu fiquei assim no foie, né? Na areazinha que tinha, assim, antes de entrar pra sala, onde tinha a sacramental, que é o que a gente chama. E eu fiquei sentadinha lá porque eu estava atrasada, eu não queria entrar atrasada. E tinha alto-falantes, assim, do lado de fora. Então eu fiquei ouvindo o serviço sentada lá fora. Cinco minutinhos depois que eu cheguei, quem é que chega também atrasado? O dito cujo. E senta perto de mim, porque na viagem a gente não conversou muito. Então ele chegou atrasado também. Olha, olha o universo. O universo, meu povo. Sentou lá e nós começamos a bater um papinho. Conversamos um pouco, conversa vai, conversa vem. Aí assim que acabou o serviço, nós fomos pra outra parte, pra escola dominical, separados e não conversamos mais. E como era aula de solteiros, como falei, tinha sempre atividade também no meio de semana. Tinha uma atividadezinha no meio de semana. Nós passamos, eu passei aí nessas atividades, que nunca fui muito na época da faculdade, sabe? Que eu ficava só estudando, estudando, estudando. Mas aí eu fui, comecei a passar aí pra essas atividades. E ele estava em todas as atividades, né? Estava querendo casar. Então estava nas atividades todas. Hoje meu marido não quer ir pra rua de jeito nenhum. Falou que é pra ver gente, ele fala, vamos semana que vem. E nessas atividades nós começamos a encontrar e conversar. Nós passamos a conversar, né? Sempre assim, um pouquinho de flerte, conversando e tudo. E a nossa viagem, acho que foi assim, em meados de agosto. Quando foi em setembro, a aula, né? A igreja fez uma atividade que a gente iria acampar. De sexta pra sábado, de novo, né? Era só uma noite só. E uma amiga minha perguntou, Wagner, você vai? Eu falei assim, olha, eu vou. E ela falou, você vai dormir? Que você poderia ir pra atividade e voltar, ou ir e armar barraca e dormir. Eu não sabia armar barraca. Aí ela falou assim, olha, eu não vou pra dormir. Mas se você quiser, eu tenho barraca, eu levo e armo a barraca pra você antes de ir embora. Eu falei assim, olha, condição. Eu vou, nós vamos. Ela foi dirigindo, né? Eu fui com ela. E eu falei, olha, só fico se o David ou aquele outro rapaz que eu estava olhando. Meu marido assistia isso não, né? E aquele outro rapaz que estava olhando, que eu estava olhando naquela viagem, só vou ficar se um deles estiver lá. Se não, se nenhum deles estiver lá, eu volto pra casa pra dormir na minha cama. E chegamos lá pra ver quem era. Eu falei, vamos passar pra ver quem vai. Os dois rapazes estavam lá, né? Eu falei assim, olha, então eu vou dormir. Gente, e foi nesse acampamento que vai acontecer a parte mais interessante. Que vai acontecer a parte mais interessante desse caos, né? Aguenta aí, aguenta a mão que vai vir a parte mais quentula. E quando foi à noite, o acampamento à noite, todo mundo sentado lá na beirada do fogo, conversando, né? E eu, o que eu fiz? Ele sentou sempre, sempre sentando perto de mim, né? Eu assim, de olho, mas ele vinha e sentava perto de mim, né? Pra ficar mais perto. E teve uma hora que estavam todos conversando. Essa é a história, gente, que eu fico meio assim. Nós estávamos conversando lá e alguém comentou que tinha um lookout num lugar lá, na área lá, sabe? Era uma área que o povo que queria dar umas bitocas iam, né? O povo queria dar umas, umas, umas paixonadas. Aí ia pra esse canto que eles chamavam de lookout, de olhar, sabe? Nós fomos, no que fomos, que nada, meu povo. Já tô me entregando aqui, né? Aí não sei como saiu essa conversa, que ele falou que ele me convidaria pra ir lá no lookout. Aí eu fui e ri, né? Eu falei bem assim, eu vou, menina. Não sei se vocês me conhecem muito aqui, né? E eu, quando era solteira, então, meu povo, aí é que eu pegava mesmo, sabe? Aí eu falei, eu vou, tenho coragem. Aí depois a gente riu, todo mundo riu, né? Aí depois ele foi e falou assim, baixo pra mim, bem assim, aí eu tava brincando, tá? Que ele ficou com medo de eu me ofender, né? Aí eu falei, mas eu não tava, não. Depois ele perguntou bem assim, você tava brincando? Eu falei, não, tava, não. Aí ficou combinado da gente ir, né? Mas a gente não era pra fazer nada errado, mas era pra ir dar uma passeada, a lua tava bonita, né? Então, é isso que eu pensei, né? Aí a gente combinou. Ele falou, eu falei bem assim, a gente sentado lá conversando, e a roda de gente. Aí eu falei assim, você sai, depois eu vou, né? Ele saiu e foi, né? Quando ele foi, a cadeira dele ficou vazia, e alguém veio pra sentar. Aí alguém perguntou bem assim, eu posso sentar nessa cadeira? E um dos rapazes falou assim, não, essa cadeira é do Dave. Aí, não sei se foi eu ou uma outra pessoa, respondeu bem assim, ah, não, ele não vai voltar, não. Aí todo mundo olhou pra mim, né? Quando o povo olhou pra mim, eu fiquei extremamente sem graça. E eu não fui. Eu fiquei com vergonha de ir, o menino ficou raciocínio. Aí depois ele voltou, e de lá de longe, assim, ele tava de lá, quando eu levantei o olho, ele tava assim, meio escondido, aí ele olhou pra mim e fez assim, aí eu falei, ele balançou a cabeça, tipo assim, e aí, vem ou não vem? E eu bem de lá, assim, ó. Tipo assim, aborta, aborta, aí a missão, a missão. Aí eu não fui, ele foi e voltou, né? Sem saber o que tava acontecendo. Aí, finalmente, quando o grupo se quebrou, né? E a gente foi, acho que as meninas foram no banheiro, a gente tava lá, aí ele foi e se aproximou de novo, né? Aí ele foi e perguntou o que aconteceu. Eu falei assim, eu acho que todo mundo sabia pra onde a gente tava indo, por isso que eu não fui. Aí eu fiquei sem graça e não fui. Aí ele perguntou, mas você quer ir agora? Eu falei, bom, então vambora. Aí a gente saiu um pouco do grupo, gente, não foi pra fazer nada não, tá? Não foi fazendo nada. A gente só andou um pouco, na verdade, segurou a mão, né? Segurou a mão, deu uma andada. A gente conversou, a gente só foi assim, numa estrada. Tinha uma estrada, eu nem lembro mais o que era, gente. Uma estrada, tava assim meio escuro, mas a lua tava bem grande, então tava claro também. Eu não lembro muito, pra falar a verdade. Eu só sei que a gente conversou um bocado, e nessa conversada, pegou assim na mão, e a gente voltou mais ou menos de mãos dada. Só sei que na volta dessa ida lá, eu acho que voltou namorando, pra falar a verdade. Voltou juntos, né? Voltou, pra falar a verdade, voltou ficando. Um ficando crente, tá? Aí o resto da noite, todo mundo já sabia, menina. Todo mundo já sabia. Aí já tava grudado pelos quadris, tudo pertinho um do outro. Então todo mundo já sabia que tava ficando. Fui dormir mais cedo, eles ficaram lá conversando. Ele me acompanhou até a porta da minha barraca, mas voltou pra conversar com os outros, gente. Era ficar de crente, tá? Então, então ele voltou pra conversar, e eu fui dormir. De manhã, ele foi e ajeitou, arrumou minha barraca pra mim, que eu não sabia nem montar, e nem desmontar uma barraca. E ele tinha dado carona a um rapaz, quando eles foram, né? Que ele veio mais tarde um pouco. Aí ele arranjou uma pessoa pra dar carona de volta pro rapaz, e nós voltamos juntos, né? Nós voltamos juntos, passamos em outro lugar pra dar uma hikezinha. Meu marido é muito natureba, gente. Muito de meio de mato, muito de dar caminhada, de subir montanhas. Então, a gente parou em um lugar pra dar uma subidinha de montanhas, mas aí já foi segurando mão. Um parêntese aí, meu marido fala que foi a pior caminhada da vida dele, que caminhar de mão dada não dá futuro, né? Especialmente subindo montanhas. Mas a gente tava começando, né? Então, deu certo. E foi assim que nós começamos a namorar, né? Nós começamos a namorar desse dia em diante, nunca mais se soltou. Eu me formei na faculdade, ele acabou indo na minha formatura, né? Ele foi na minha formatura da faculdade, e o namoro continuou. Agora, nós vamos pra segunda parte da história, que é como eu pedi esse menino em casamento. Menino não, né, gente? Homem e velho, porque a gente já tinha mais de 30 anos. E é aí que a gente vai entrar a história de pedido em casamento. Eu já tava com 35 e lá vai bordoada. Ele já estava chegando aos 35, porque ele é mais novo que eu, né? Peguei gatinho, gente, peguei gatinho. Então, assim, o que aconteceu pra eu pedi-lo em casamento foi assim. Começamos a namorar. Oficialmente, eu e David estávamos firmes namorando, né? Ele vinha na minha casa todos os finais de semana, às vezes todos os dias. Então, a gente se via frequentemente. Então, o namoro pegou rápido, gente. Mas eu vou te falar um negócio. Namoro de gente velha não dura pra sempre. Especialmente namoro de gente velha crentinho, né? Não pode ficar namorando muito tempo. Aí, começou rapidinho, gente, eu nem lembro quando foi. Começou a falar-se em casamento. Isso a gente começou em setembro, né? Outubro, mais ou menos assim, meados de outubro, a história de casamento apareceu, né? Poderia? Ah, poderia falar em casamento. A história de casamentinho apareceu. Começou a aparecer nessas nossas passadas de tempo juntas. Juntas, não. Juntos. E eu vou abreviar a pedida em casamento aqui, senão vai ficar uma história muito longa. Aí, ele falou nós poderíamos casar. Eu falei, poderíamos. Estava super interessada. Mas aí, o negócio passou, né? A história de casar passou, né? Aí, ele voltava pra casa e não falava mais nada, né? Eu falei, tá bom. Passava uma semana, na outra semana ele falava de novo. Quando a gente se via depois disso, não falava mais nada. Não se falava mais em casamento. Aí, depois, acho que quando ele animava de novo, ele falava outra vez, né? Ai, a gente devia casar, né? Eu falei assim, olha, a gente devia casar, né? Vambora. Tá bom. Voltava pra casa, gente. Acho que fez isso umas duas ou três vezes, né? A história de casamento, vamos casar, não vamos casar. Quando foi um dia chegou a história do casamento de novo, né? Conversando, conversando, conversando. É que a gente conversava sobre tudo, né? Então, quando falou em casamento de novo, gente, eu falei bem assim. Olha eu, olha eu. Essa sou eu mesmo, gente. Eu falei assim, olha. De pessoa velha, né? Olha. Eu falei, se a gente vai casar, vambora casar. Vambora casar? Bora casar. Se a gente não vai casar, você não fala mais em casamento e a gente fica bem. Ele perguntou, a gente vai terminar? E eu falei assim, não. A gente não vai terminar. Eu estou bem namorando você. Eu só prefiro que você não fique botando a esperança de casamento e você vai pra casa e depois não fala mais nada. Gente, diretíssima desse jeito, né? Então, eu praticamente resolvi pedir o menino em casamento. Eu falei assim, olha. Vamos casar? Vambora. Vambora casar agora. Quando você quer casar, né? Aí o problema do marido que eu fui descobrir quando eu falei assim, olha. Você quer casar? Vambora. Que data você quer casar? Que dia é bom pra você? A gente resolve na hora ali, né? Ele falou assim, vamos casar então? Eu falei, vamos, vambora. A gente era pessoa mais de idade, gente. Não tinha essa história de ficar no preâmbulos de vou fazer uma proposta maravilhosa pra você. Não teve nada disso pra mim, sabe? Eu fui muito prática. Eu falei assim, olha. Se a gente vai casar, vambora. Vamos escolher uma data certa. Que data é boa pra você? Que mês é bom pra você? Quando você quer casar? Vamos escolher um tempo e você casa. O problema dele, como eu ia começar a falar, é o seguinte. O meu marido, ele estava assim, mais preocupado com a parte financeira. Especialmente porque ele achava assim, ele trabalhava, mas não era um emprego que pagava muito bem. Então, ele estava preocupado em manter uma família, né? Mas eu trabalhava também. Na época que a gente conheceu, eu já trabalhava. E eu sempre fui uma pessoa assim, muito segura de mim, meu povo. Eu não tenho assim, muita necessidade de uma pessoa vai me manter. Eu sempre tive muita confiança em mim mesma. Então, ele estava se sentindo um pouco assim, desconfortável e assim, não tão confiante que ele poderia manter uma família. E eu pensando o quê? Ah, manter família é o de menos, gente. Duas pessoas saudáveis pra trabalhar, não vai conseguir manter uma família? Sim, vamos embora casar, vamos embora fazer o negócio agora. E foi assim. E foi assim que eu pedi o menino em casamento. E ainda fiz mais. Sem vergonha nenhuma, eu vou falar aqui. Se você notar, eu não tenho anel de diamante na minha mão. porque é o normal aqui nos Estados Unidos, né? E, gente, tem meninas que exigem o tamanho do diamante que elas querem. E essa era uma outra preocupação do marido. Ele falava que ele não estava com condição de comprar um anel que eu merecia. Eu falei, meu amigo, vamos ali no Walmart agora. Vamos ali no Walmart que eu vou escolher um anelzinho de sem conto e com isso eu posso casar. E não foi o que eu fiz? Eu fiz exatamente isso. não casei com anel de diamante, não tinha quilate nenhum, tinha o Walmart quilate no anel que eu casei, né? Eu tenho até hoje como lembrança, mas realmente era um anel bem baratinho, sabe? Eu não sei o que as outras pessoas pensaram, mas pra mim não era importante, nunca foi. Tanto que hoje, ó, eu uso uma aliança, então nós dois juntos compramos um anelzinho que parecia com um diamante falsinho, 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 gente. E a gente colocou no meu dedo, nunca menti pra ninguém, sempre que o povo deixa eu ver o seu anel, eu falava assim, gente, olha, isso aqui é falso, tá? A gente comprou um anelzinho de ouro barato com um diamantezinho falso. Casamos, estamos aqui até hoje, meu povo, foi assim que eu propus casamento com esse marido que conheci menos de cinco meses antes, né? Conhecemos em setembro e casamos em janeiro. Mais ou menos, acho que é dia 15 de janeiro, mais ou menos, a gente já estava casado, meu povo. E foi assim, meu povo, que eu conheci e propus e casei com o marido em menos de seis meses. Espero que você tenha gostado da história, tenha gostado de como conheci e casada, gente, há mais de 15 anos. Deu certo, casou, colou. Espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Gente, não esqueça de assistir mais uns videozinhos aqui do canal pra ajudar o canalzinho a crescer. Ó, vou deixar um vídeo aqui atrás pra você. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Beijo, tchau! Tchau!